24 artistas estão com trabalhos expostos na quinta mostra de artes visuais aberta na última quarta-feira na Casa de Cultura Monsenhor Celso. Com o objetivo de divulgar a recente produção de artistas plásticos do litoral do Paraná, a mostra se estende durante a próxima semana e você é convidado especial. Legenda por Sônia Ruberti